O que é que você paga? Já bateu bastante Aqui mesmo então Eu vou ver se eu consigo chegar mais Vai lavando aí depois a robel vê, tá? Vai lavando Vocês vão espantar, tá vendo? Se você chega perto, eu não vai... Puxa o zoom, puxa o zoom Não precisa ir perto Depois do meu computador chega Fala todinho, todinho Nossa pior coisa A cara dela Lava, lava, lava Bem limpinho, bem limpinho Põe sabão nos olhos Como é o nome dela? Nica Bem limpinho Nica Lava mais Lava mais Ia do amor de Deus Vai Vai Lava bem limpinho Nica Enxagou agora Tem um cateto fechado Cadê? Cadê? É bom Vai enxaguar agora Lá está enxagando Você está fazendo Serviço em casa? Rapaz, eu com umas 10 macaquinhas dessas Não preciso Vai embora Não, vamos ver Vamos ver o momento da chuva Tchau 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 Tchau